O estoque de sangue, tanto do Emoal da capital quanto do interior, aqui na cidade de Arapiraca, continua preocupando as autoridades de saúde pública. Por exemplo, as cirurgias eletivas lá em Maceió foram suspensas devido ao estoque estar abaixo de 25%. Já aqui em Arapiraca, pouco mais tranquilo. Mas é preciso que tanto os familiares como os amigos das pessoas que vão passar por procedimentos cirúrgicos possam ser doadores para que os estoques voltem a subir e isso aconteça sem nenhuma complicação. Mas isso vale para todo mundo. Se você pode doar, procure o Emoal, tanto da capital como do interior. Mas para você descobrir como isso vai acontecer, conversamos a partir de agora com a assistente social, o Águida Costa, e ela vai nos explicar como fazer para ser um doador de sangue. Basta estar se sentindo bem de saúde, ter dormido no mínimo seis horas durante a noite e estar com o seu documento oficial com foto e ter se alimentado. Algumas pessoas ainda acham que não precisa comer para poder vir doar. Mas isso é um mito. Há sim a necessidade de se alimentar. A única restrição é dos alimentos com gordura e derivados de leite, que a gente pede para não fazer a ingestão antes da doação. O nosso estoque está muito crítico de todas as tipagens sanguíneas. E a gente precisa muito que você, doador, venha fazer a sua doação para que a gente possa atender toda a demanda dos hospitais. Porque nós só não atendemos Arapiraca, nós atendemos também o Sertão e o Alto Sertão. Então a gente precisa muito da sua doação para que a gente possa atender todas as solicitações. Nós estamos fazendo esses agendamentos através do telefone 3539-8285 ou 988-84-6017. E nós também disponibilizamos a Emovan, onde se você tiver uma turma de até nove pessoas, pode agendar e a gente vai buscar. A nossa Emovan cabe mais que nove pessoas, mas respeitando todas as recomendações do Ministério da Saúde e de distanciamento, nós colocamos apenas nove pessoas para que você venha fazer a sua doação de forma segura. A gente sabe que estamos passando por um período de pandemia. Isso dificulta muito o nosso estoque, dificulta muito das pessoas virem fazer a doação. Nós entendemos, mas gostaríamos de passar para vocês que estamos respeitando todas as medidas de segurança e a doação é 100% segura e nós precisamos muito de você aqui fazendo a sua doação. Em relação à idade, pode-se doar acima de 18 anos ou também acima de 16, porém com a presença da mãe ou pai ou representante legal, sempre com um documento oficial com falta. E a questão do peso, acima de 50 quilos, você já pode vir doar. O procedimento para a doação de sangue é muito simples, algumas pessoas realmente têm esse medo, mas é muito simples, a gente fura apenas uma única vez. Nós temos uma equipe muito qualificada e isso facilita muito. Então, você que tem esse medinho da agulha, não tenha não, venha doar, porque toda a equipe está aqui para dar o melhor atendimento e realmente você não vai sentir nada. Então, a gente tem esse cuidado com você, doador, para que todo o procedimento seja da forma mais tranquila possível. E para facilitar a vida de pessoas que moram em outras cidades, em outras regiões, o Emoal de Arapiraca fica bem próximo do Hospital Regional. É só chegar e perguntar que qualquer pessoa dá essa informação. E funciona das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. No entanto, o Emoal vai fazer um grande mutirão no sábado, dia 29, justamente com o objetivo de captar mais doadores e fazer com que os estoques do Emoal da cidade de Arapiraca volte a ficar na sua normalidade. E é lógico, você, com a sua participação e o trabalho do Emoal, continue salvando vidas aqui no estado de Alagoas. Volto aos estúdios. Volto aos estúdios.